Ontem, mesmo assim, o Corinthians passou pelo Internacional e está classificado para a próxima fase. Belo gramado, o do Limeirão. Viva o Rodo! Salvou todo mundo! A lavanderia do Corinthians e do Internacional de Porto Alegre sofreram ontem, depois da partida dos dois, pelas oitavas de final da Copinha. Choveu demais antes do jogo. Ontem, foi a sexta partida dos dois times na Copa São Paulo. O Corinthians, até então, só tinha tomado um gol. Ontem, o Inter foi para cima e conseguiu um pênalti. Léo Ortiz bateu e gol. Só que o mesmo Léo Ortiz gostou tanto da brincadeira que marcou de novo. Mas foi contra, Léozão. Não, rapaz, não faz isso. O Inter ainda tentou se recuperar, fez 2x1. Só que aí, no meio de toda aquela água, o Timão acordou. Fez 2, 3, 4, 5. 5x2, Corinthians. Que sapatada! No segundo tempo, o Internacional não perdoou. Sentou o pé no Corinthians. Teve até um jogador expulso, o Valdemir. Mas o Corinthians resistiu. Passado drama, pancadaria, se classificou para as quartas de final da Copinha. Há uma lavada. Roupa nem tampa. Daqui a pouquinho tem notícias do time principal, a equipe do Tite, que está lá nos Estados Unidos.